Música de introdução Vou trocar todo meu dinheirinho Que aí a gente conseguiu bastante coisa, vamos lá A gente conseguiu 4 packs e mais um Fechou? Olha, é muito dinheiro, na verdade Eu vou trocar todo meu dinheiro e eu vou ver se eu consigo Falar com o mandatário da ilha pra ter um terreno E ver se, sei lá, eu não sei se essa moto Vai ser muito útil e tal, se o barco vai ser útil Eu queria vender algumas coisas Com ele, tá? Na verdade Eu tava dando uma olhadinha aqui, tem umas armas legais Também, e eu queria saber Se eu posso fazer um terreninho bacana Eu tenho que ver ainda exatamente Como vai funcionar, quanto custa um terreno Aqui, tá bom? Mas Geeks No vídeo de hoje eu quero tentar melhorar um pouquinho O nosso laboratório secreto Que é totalmente secreto, tá bom? E já sabe, deixa o like aí também no canal Ó, eu vou até falar assim, ó Deixa o like aí pessoal, entendeu? Deixa o like aí, ó, tem que falar abaixo porque a gente tem um laboratório Secreto aqui agora, entendeu? Então, deixa o like, eu vou contar um segredo pra vocês Temos dois vídeos todos os dias O primeiro vídeo, a uma da tarde E o segundo vídeo, às oito da noite Fechou? Bom, muito bem Já falei tudo baixinho Vou fazer o seguinte Geeks, pra não ficar muito maçante E vocês verem eu clicando que nem um retardado aqui Eu vou clicar, pegar tudo E eu vou comprar umas arminhas Vou ver o que eu quero Eu tava vendo Eu vou precisar de mais bala pra Tokyo 90 Vai ser muito bom E eu tô vendo se eu consigo pegar uma Remington Uma M4 Nossa, quanto custa? 750 Será que vai dar? Bom, galera, vamos ver aqui se meu dinheiro vai dar Se não der, eu tento pegar um dos fundos ali do laboratório Vamos ver, Geeks, bora lá Beleza, então pessoal Troquei todo meu dinheiro aqui E olha, estimativa de preço aí No Coruja, era 250 por aí Eu quero comprar um terreno que eu tenho já usado uma olhada Bem no comecinho da ilha Deu pra eu tá fazendo até o mesmo Vamos fazer uma piada Ah, e aí, Loki? Fala aí, mano, aqui E aí, mano, como é que você tá, velho? Tô aqui falando com os inscritos em relação ao sistema financeiro da ilha E, mano, hoje eu quero comprar um terreno com você, velho Ah, aí sim Espera aí A galera tá comprando tudo terreno aqui, mano Tô curtindo isso aí Loki, eu não entendi uma coisa Por que você tá de máscara? Ah, tá Você é meio hipócrita, mas tudo bem Bom, enfim, mano Eu esqueci também de te avisar Comprei mais uma aguinha lá pra você Tá aí Fechou Você deixou o dinheiro lá, na aguinha? Não, eu esqueci de botar Tô te entregando agora, tá ligado? Peguei um potinho aqui, ó Tomei agora, inclusive, aqui, ó Bom, mano Você viu que eu abaixei? Abati o preço, viu? Sério? Ô, louco Mas esse cara tá muito... Você não percebeu? Agora tá um dólar Tá um dólar? Ah, então eu vou pegar mais uma água aqui, velho Já vai ter o preço A galera tava cobrando muito Falando que o preço tava caro Poxa, mano, não tem água nenhuma? What? Caraca, alguém comprou tudo aqui, ó Agora que eu vi Deve ter sido o Turbo Que não tem nada Inclusive Ele chegou na ilha Fiquei sabendo Pode pegar, ó Tem água aqui Ah, valeu, mano Obrigadão, velho Bom, mano, Loki Vem comigo, velho Eu quero te mostrar o terreno Que eu quero comprar, velho E aí você me fala o preço Quanto que é, beleza? Beleza Onde você quer comprar? Mano, lá na entradinha da ilha Pra fazer um pedágio, mano Não, brincadei Imagina, velho Essa é muito genial Fazer um pedágio Mas, mano, se liga Eu vou querer um terreninho Bem lá na frente Que é bonito Ele é aberto, tá ligado? Pra quando o pessoal chegar Também eu saber Quem já tá na ilha Quem não tá na ilha E eventualmente reformar, ó É lá na frente mesmo Mas... E aí, mano, Loki O pessoal tá comprando terreno aqui E como é que tá a ilha da caveira? Então, então O Coruja já fez Já uma entrada de terreno O Rick também já fez Outra entrada de terreno Então, tipo assim A galera tá comprando Em peso os terrenos aqui na ilha Até porque é uma ilha segura, né? A galera sabe que não vai ter roubo Não vai ter nenhum problema Nenhuma morte Exato Maravilhoso aqui Por isso que eu quero comprar Eu vou transmitir Transferir, aliás Todos os meus equipamentos pra cá Não tenho nada, na verdade Mas, enfim, mano, Loki É aqui... Como é que entra aqui? É aqui que eu quero pegar o terreninho Onde tá até uma fonte aqui, ó Esse terreno aqui é bom, hein? Esse é o brabo, cara Já tem todos os itens de decoração antigos aqui Bom, é esse espaço aqui dentro Esse espaço aqui dentro, mano É, deixa eu ver Mas você vai querer os outros andares Porque se for só aqui embaixo É 500 dólares Ai, 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 ai Cadê a escadinha? Eu não consigo nem subir Esse daqui de baixo E provavelmente o de cima ali, ó O primeiro Então... Eu faço por 550 Que seja o que eu vou Fechou, mano, ó É, eu fui hoje pra cidade Pra realmente pegar a carne de zumbi, mano E consegui trocando aqui, ó Posso te dar 250 de entrada? Pode, pode ficar tranquilo Aqui, ó Duas de 100 Aí já dá 200 E aí mais 5 de 10 Que é dar 50 Opa! Muito obrigado, Raquinha Fechou, mano Ó, é o seguinte, velho Também eu não sei Se você eventualmente gostaria de comprar Mas, eventualmente Eu tenho uma moto aqui também Eu peguei um barquinho pra mim Que sempre faltava um barquinho, pá Então eu tô aqui na mão, velho Ó, eu tenho interesse nesses barcos Porque eu vi que tem como ligar a luz É bom pra fazer o... O... Botar um soldado pra fazer, tipo... Vigia, né? A vigia à noite, exatamente Essa ideia é boa demais, cara Bom, então, ó 550, tá? Eventualmente eu vou cobrar um prédio todo, tá ligado? Mas como eu tô fazendo o bagulho corretamente, tá ligado? Vamos comprar por partes aqui Vai ficar bem legal E, mano Vou trazer pra cá toda a minha base Vai ser bem interessante E... Cadê o resto do pessoal na ilha? Então, eu fui pra cidade Então eu não tenho ideia do que aconteceu aqui Certo E por sinal, aqui eu encontrei um zumbido estranho Cara, hoje mais cedo eu indo pra cidade Eu encontrei um que explodia, cara Eu chamei ele de parasita Porque ele... Ele chegava nos infectados Colocava eles dentro da boca Aí começava a assustar uma gosma verde E explodia Fiquei, o quê? Deus Tá bizarro, velho Eu encontrei um zumbi lobisomem, velho Ah, não Sério? Sério, é sério Um bichão pretão, assim, grandão Parece um lobisomem, assim, musculoso Oxe Que que é isso, velho? Só que zumbi, exatamente Mano, eu tô ficando muito preocupado, Loco Porque a gente sabe que a ilha É, por mais que ela seja longe Eventualmente esses bichos podem chegar aqui, cara E eu tô meio assim, tá ligado? Então, Akira Eu não queria falar pra ninguém Pra não assustar a galera Porque, tipo, essa ilha aqui Ela não tem infectado Não Mas teve um dia que eu tava atrás de aria Até mesmo pra fazer os potinhos de água Aham E eu encontrei alguns infectados nessas ilhas adversas Que eu não tinha encontrado nunca isso Tipo, tinha bastante zumbi Ai, véi Então, o meu medo é eles estarem farejando a gente Nessa ida e volta Quando a gente pega o barco, tá ligado? Eu não sei se eles são inteligentes a esse ponto Mas sempre é bom prevenir, né, cara? É, sem contar também que Como eu tô vindo muita gente pra cá, né Pode ser que alguém esteja traindo ele, né Que eles vão de farejar A questão da pessoa estar andando devagar mesmo Os zumbis vão atrás A pessoa não vê Ou, às vezes, ela faz até por maldade, né Porque tem muita gente que não gosta dessa ilha Concordo com você, mano É complicado, velho Mas eu fiquei sabendo também Que chegou um novo cara de avião por aí Um tal de turbo Esse cara eu não tô vindo, não Chegou de avião por aqui, por aí É? Então, chegou aí pairando loucamente E foi o que me disseram Agora, onde ele tá Ou como ele é Eu não fiquei sabendo Estranho É, então Avião? Eu não sei se é avião em si Mas ele diz que é um piloto Tudo bem As histórias são grandes, cara E, ah, falando isso Qual a sua história, Kira? Mano Ahn Eu tava Trabalhando antigamente Teve o surto E no que teve o surto Eu saí correndo pra cidade Mais próxima Que era essa daí Me instalei na primeira casa Que deu, sabe Mas você trabalhava em quê? Ah, eu trabalhava com Componentes químicos Ah, você era tipo químico e tal? É, tipo químico e tal Perfume, essas coisas, entendeu? Ah, só perfume É, isso Coisas, é Esses Esses componentes químicos Coisa estranha Eu tenho uma espécie de Experiência em laboratório Essas porcarias aí Cara, eu tenho medo de laboratório, mano Eu vim dizer que tem um cientista Por aí, mano Tipo químico, tá ligado? Que tá envolvido Um bagulho muito pesado Sério? Quem te falou isso? Ah, o pessoal A gente escuta, né? O pessoal vem sempre falando aqui A gente escuta Ah, bizarro, cara Bom, eu fiquei sabendo De várias coisas também Tipo O João também Ele tava ficando meio louco De acordo com o Coruja Ele tava atacando a galera Queria meter bala em todo mundo Não, o João é totalmente louco Ele veio aqui os duas vezes já Ele achou que aqui Não era seguro Meteu a pé Ah, e detalhe Cuidado com o João Que eu ouvi alguns boás De que ele queria tentar derrubar O seu mandato aqui na ilha Sério isso? É Ele queria meter pipoco E eu não entendi muito bem a história Hum, foi bom você ter me avisado, hein? Porque eu agora vou ter que me proteger, cara Porque realmente eu tô bem descuidado Porque geralmente Essa ilha aqui é uma ilha tranquila, entendeu? Não tem muitos problemas Pra fazer alguma coisa aqui não Então Ele veio aqui Eu já olhei pra cara dele E já vi que ele não é uma boa pessoa Bom, mano Mas mano, Loki Fechou então Terreninho comprado Já vou ter uma nova base E aquilo, ó Se você precisar de barco Pede emprestado Tá na mão E não esquece também Sempre meter com você Ah, de pede emprestado Eu vou comprar Tem dinheiro aqui Ah, ô louco Mas é o único que a gente vai ter Tem dois agora, na verdade Um deles estava abandonado Entendeu? Na realidade Eu preciso saber que você Mais informação Como você vai ficar ali Naquele terreno ali Você vai ver todo mundo que chegar Eu preciso Que você me fale, mano Quando o João estiver perto Você conhece esse João aí? Já falou com ele? Cara Nunca falei com ele Mas de acordo com os caras É O Monteiro O Coruja Tem um monte de gente envolvida aí por trás Mas O João é o mais louco de todos Até onde a gente sabe Bom Então Se ele chegar aqui na ilha A gente vai ter que dar um jeito De pegar ele E tentar conversar, mano Porque É Quero entender Entender mais como que ele pensa Porque senão Ele pode deixar Tudo que eu construí Desmoronar Beleza Como se já não tivesse Desmoronado bastante, né, cara? Bom Enfim Manoloque Muito obrigado, velho Pelo terreno Vou tentar fazer Pode A gente pode construir coisas Pra ter renda aqui, então Pode, pode Tá, mas aí qualquer coisa Se custar mais Você me avisa também Que eu vou tentar ganhar O meu dinheirinho sagrado aqui Beleza Pode ser, pode ser Valeu, aqui Valeu, Loco Vou perder a comunicação agora Bom, Geeks Compramos aqui então O nosso terreninho Vamos começar agora Eu acho que talvez Eu vá pra cidade Pegar alguns mantimentos Eu quero tentar subir No segundo andar Pra ver Porque eu Cara, eu gostei bastante O Loco foi muita gente boa comigo Eu quero comprar armas agora Mas todo aquele dinheiro Que a gente resgatou hoje cedo Já deu pra esse terreno, cara Ai, que neura Bom, tá bom Deixa eu ver se eu consigo Alcançar o segundo andar Por aqui, rapaziada Deixa eu ver, manos Ahn Tá bom Tá bom Ok, mais um pouquinho Por sorte Eu achei Eu peguei esse machado de ferro E ele vai me ajudar demais Vamos fazer uma escada improvisada Horrorosa aqui, rapaziada Fechou Beleza Beleza Deixa eu ver Como é que tá ali Ahn Vem pra cá então, Geeks Ó, aqui É, aqui deve dar Fechou Ai Ah, mano Corre Quando falam que eu sou ruim no parkour É tipo É isso, né Que vocês tem noção É exatamente isso, né Fechou Mano Por que que eu Por que que eu errei aquela hora Tá Cheguei aqui em cima então Vamos ver Mano O que que são esses bloquinhos aqui, hein Parecem roupinhas, cara Gostei Isso aqui Devia ser uma loja de roupa Então vai ser bem alto Eu vou dar uma olhada também aqui Sem que o Loki perceba Eu vou subir aqui mais Pra gente ver o que mais A gente pode tentar encontrar Aqui em cima, rapaziada Uma maçã Legal, 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 legal É muito bom, mano Ó, aqui Mano, mais um andarzinho aqui Quantos andares tem? Tem um, dois, três, quatro Que isso? Olha esse Não é possível Será que já tem zumbi por aqui? Acho que não Tá Geeks Vamos fazer o seguinte Então É, eu vou tentar buscar alguns itens Já fazer uma basezinha bacana aqui E aí Agora já explorando tudo aqui A gente já tem uma noção Do que a gente pode fazer Ou não Nessa região aqui Galera Então Vamos ver o que eu consigo construir Aqui de boas Galera Bora lá Galera Galera Obrigado.